18 horas em ponto e eu sou a Dani Sakurai e estou aqui mais um dia com vocês para bater um papo hoje com a Lorena Duque, super decoradora do Rio de Janeiro, para falar sobre a retomada das decorações nas festas. E eu já dei uma espiadinha nela e já vi que a Lorena já está retomando, as festas já estão acontecendo em casa e a gente vai saber hoje quais as medidas, quais os cuidados, o que a Lorena está fazendo. Se você é do ramo de festa e está aqui, dá um joinha, diga seu nome, a cidade que você é, qual o segmento que você trabalha, se é decoração, se é locação, o que você faz. Lorena já está por aqui, toda pronta. Deixa eu chamar ela. Só festique balões, olha que legal. Boa tarde, Lorena! Querida, que saudade, que bom te ver. Pois é, só assim agora, se não for na feira, é virtual, né? Só assim, amor, só por aqui. Por enquanto, por enquanto, que eu estou muito animada, muito animada para a gente voltar. E eu tenho planos com você, hein, na Becasa. É! Ai, meu coração, meu coração! Não aguento! Lorena, é um prazer estar falando com você aqui. Todo meu, Dani, todo meu. Prazer, todo meu. A Becasa é um espaço que a gente precisa trazer sempre todos os profissionais de todas as áreas, né, do segmento de festa, agora temos parques e Natal. Pra, gente, pra disseminar tudo que é bom, todas as ideias, todas as inspirações, pra que as pessoas também possam criar um fôlego, né, Lorena? Como que você tá? Então, assim como todo mundo, eu acho, eu tenho meio que altos e baixos, assim, sabe, Dani? É uma coisa que, acho que assim, nem dos meus piores pesadelos eu imaginei acontecer uma coisa dessas. Eu tomei um baque muito grande, assim, num primeiro momento. Foi algo muito novo, eu acho, né? É, assim, imagina, a gente nunca viveu e eu tenho uma vida muito agitada, né? Eu tenho, eu tenho aqui no Rio, a gente não, no meu escritório a gente não para nunca, nunca, nunca. Durante a semana, final de semana, são muitos eventos, muitos projetos, graças a Deus. Então, assim, da noite pro dia, você parar com tudo e você olhar pra um lado, olhar pro outro. E não tem nada, tudo adiado, assim, eu tomei um baque muito grande, confesso. Eu fiquei, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu fiquei uns 15 dias, assim, ó, sabe? O que será de mim, assim? E eu acho que a gente vai resgatando forças, né? A gente vai, enfim, é uma coisa muito incrível, né? Quando você se vê numa situação muito louca, você vai tirando força de onde não tem. Então, assim, eu vivi aí uns meses, não foi fácil. Não tenho receita de bolo aqui pra passar pra ninguém, mas vivi, assim, dias de muita esperança. Não, vai passar, vai dar tudo certo, assim. E dias de super pra baixo, sabe? Assim, não, o que que é isso que tá acontecendo? Não vai dar nada certo, o mundo vai acabar. Enfim, e foram longos, né? Assim, os dias demoravam muito pra passar, estão demorando muito pra passar, né? Eu sinto isso. Mas agora, de duas semanas pra cá, eu comecei a falar assim, cara, não tem jeito, não tem jeito. Vamos, tem umas brechinhas. Então, a gente tá, começou a fazer umas coisinhas mais em casa, umas coisas menores, bem menores. Até mesmo as famílias que tinham eventos contratados com a gente, eventos grandes, resolveram fazer coisas menores em casa na data pra, né? Na data pra qual adiaram fazer a festa maior. Então, assim, no primeiro momento eu tô atendendo esses clientes. Que já tinham festas agendadas. Que já tinham festas agendadas. E aí, assim, montei um super esquema, né? Aqui no Rio a gente sofreu muito, né, Dani? Assim, acho que São Paulo também. São Paulo tá o epicentro, né? Tá, tá. Rio e São Paulo, mas também não tem jeito, assim, né? São as duas grandes capitais. Então, assim, tem muita gente. Aqui no Rio a gente tem muita comunidade, né? E eu acho que isso também é um ponto ruim. Mas a gente teve muita perda, assim, de pessoas próximas. Muita tristeza, né? Tudo isso, assim. Isso também me ajudava a me puxar pra baixo, sabe? Cada notícia de alguém que você conhece. Ou conhecido de alguém. Ou parente de alguém. Isso trazia uma tristeza muito grande. Desculpa. Saúde, 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 saúde. Muita saúde. Muita. E aí, assim, de duas semanas pra cá, eu retomei o escritório e montei um super esquema. E aí, assim, esquema de segurança pra equipe, né? Que é fundamental. E esquema de segurança pro cliente. Então, aí é um trabalho meio que duplo, assim, eu reduzi muito o staff do escritório. E a gente toma todas as medidas de segurança. Desde, enfim, do momento que a gente sai de casa até a execução. Então, assim, o evento que eu executei no final de semana que passou, foi um evento, assim, completamente diferente daquilo que a gente tá acostumada. Assim, eu montei as mesas. Eram 30 pessoas só. Eram só pessoas da família, realmente. Os mais próximos. E a gente montou, porque foi um almoço. A gente montou umas mesas de almoço. Botou a mesa posta e tudo mais. Mas era assim, era um álcool gel pra cada pessoa da família. Uma máscara pra cada pessoa da família. O ambiente era um ambiente muito aberto, muito ventilado. Que isso também ajuda, né? Não era um ambiente fechado. Foi uma coisa numa área externa. Então, assim, a gente vai ali orientando o cliente. E sentindo também um pouco do cliente. Porque essa retomada, Dani, é uma coisa que não depende da gente, efetivamente. Depende do cliente, do status do cliente. Como é que tá o seu cliente? O seu cliente tá confiante? O seu cliente tá aberto a esse tipo de coisa? Porque eu sei que tem pessoas guardadas as devidas proporções. Que eu sou uma pessoa muito democrática e tranquila em relação a isso. Cada um sabe como agir, né? Então, assim, eu tenho clientes que estão completamente fechados. E fechados mesmo. E aí, esses clientes até colocaram seus eventos pro próximo ano. E eu tenho clientes que estão respirando. Que estão mais tranquilos. Que vêm de uma outra forma. Então, essa coisa da retomada. É claro que tem todo um esquema nosso. Todo um esquema meu, interno. Minha logística. O que que eu posso oferecer. E isso eu deixo sempre muito claro pro cliente. Mas eu dependo que o cliente queira. Sim. Comemorar. Comemorar. Então, assim, eu tenho clientes que estão fazendo coisinhas pra três pessoas em casa. Pai, mãe, filhinho. E tem clientes que abrem um pouco mais pra avós. E, enfim. E dá ali umas 20, 30 pessoas. Então, assim. Vamos com tudo. Você sentiu que essas clientes estão te procurando de duas semanas pra cá? Ou desde o começo tinha uma demanda e você não enxergava, não via isso? Como que... Não, 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 não acho. Eu acho que de duas semanas pra cá a coisa foi acalmando mais. E elas foram se sentindo mais confortáveis. É, mais confortáveis. Eu acho também que existe até aquela coisa das pessoas que não estão tão confortáveis, mas que já não aguentam mais. Sim. Sabe? Então, eu acho que é muito de cada clientinho, de cada coração, de sentir. Então, eu tô muito... Nesse momento, eu tô muito disponível pra ouvir o cliente. E aí, o que eu digo pra você que é decorador, pra você que tá aqui, é ouça o seu cliente. Escute a sua demanda, né? Então, eu tô assim, Dani. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. E se é pra fazer um café da manhã pra três pessoas, eu tô indo lá e tô fazendo. E se é pra fazer um almocinho um pouco maior, pra trinta pessoas, eu tô indo lá e tô fazendo. E montando um esqueminha pra cada evento com total segurança, que eu acho que isso é fundamental. Isso você não deixa de ter a sua assinatura, a sua característica, o seu trabalho sendo desenvolvido pra solucionar o problema do cliente, né, Lorena? Exato, exato, exato. Nesse momento, se faz fundamental que você não perca a sua identidade. Eu acho isso super importante. E eu sou muito honesta com os clientes, assim, em relação a isso. E que você ouça o cliente, sinta o que ele tá querendo. Porque, de verdade, as pessoas têm pensamentos muito diferentes, né? E a gente... Eu vejo isso claramente. Cada dia que passa, eu vou mudando a minha agenda. Porque eu vejo... Ontem, por exemplo, eu tinha uma festa agendada pra agosto, que eu passei pra outubro. Porque o tempo vai passando, passa... É incrível como uma semana faz diferença. Faz. É incrível. Porque tudo depende do que a mídia tá passando. Tudo depende do que tá se passando na família daquele cliente. Dos acontecimentos. Do que o governo vai liberar. Do que o governo vai liberando. Então, assim, aqui, por exemplo, liberaram caminhada na praia. A praia já tava lotada antes, tá? Abafo caso aqui. Já estava lotada antes. Se calçadão já tava. As pessoas já estavam clandestinamente. Já estavam caminhando, né? Já estavam caminhando. E aí, é o que eu te falo. Tem pessoas que se sentiam super à vontade pra ir pra órgão. E tem pessoas que não botavam nem a cara na janela. Mas ok. Ok. Então, assim, liberou isso. Então, assim, as pessoas já se sentiram mais à vontade pra fazer festas em locais mais abertos. Então, assim, já tem cliente me procurando pra fazer piquenique. Pra fazer uma coisa mais tranquila, assim, menor. Mas nesses termos do que foi liberado. Então, eu acho que essa retomada, gente, vai ser gradual. A gente não dá também, né, Dani? Pra gente chegar e achar, assim, nossa, vai amanhã eu vou acordar. Eu também acho que vai ter uma data, assim, ó. Dia tal, start, abril. Todo mundo pode fazer. Não, acho que não. Exatamente. Cada empresa vai ir atendendo. Até que quando for ver, tá acontecendo as coisas, né? Voltou tudo ao normal, né? Então, assim, e é incrível porque parou da noite pro dia, pum, parou, não tem, não tem. E vai voltar muito lentamente. E eu, assim, eu faço aqui que é uma das coisas que mais me tocaram, assim, nesse momento. É o quanto a indústria festeira sofreu, né? Assim, tem várias pessoas que não atentaram pra isso. Mas, gente, é uma indústria que sustenta milhões de famílias. Quantos funcionários você, quantos staffs você tinha em uma montagem? Durava um dia a sua montagem? Começava antes? Como que era? É, então, depende muito do projeto, sabe, Dani? Depende. Eu tenho projetos que a gente começa com 48 horas antes. Tem projetos que dá com 24 horas. Tem projetos que no mesmo dia a gente consegue fazer. Tem as festas de virada, que são as festas que a gente faz em casas de festa. Que tem dois eventos no mesmo dia. Então, a gente consegue virar. Eu tenho funcionários fixos. E que eu tive também que fazer vários esquemas aqui, né? Não teve jeito. E essa parte mais dolorida de pensar como que a gente vai fazer. É, isso deixa mal. Me deixou mal. Me deixou muito mal, assim. Me deixou muito mal. Porque são pessoas que você... Ai, Tio Beto! Saudade! Porque são pessoas que eu convivi, assim, muito intensamente. Muito, muito, muito intensamente. Era todo dia... Era muito... Na alegria e no estresse, né? Na alegria e no estresse. E um... Que eu costumava dizer... Gente, eu tô com saudade do vucu-vucu. Que era o desespero, né? Era o desespero. A gente tava acostumada a viver no pânico. Uma festa da... E parou do nada. Né? E eu tenho os staffs também. Que são as pessoas que a gente contrata por demanda. Assim, tem tantos eventos no final de semana. Então, eu vou precisar de tantos staffs. Que a gente vai contratando à medida que tem evento. Então, puf! Parou. Todo mundo que a gente sabe que dependia muito disso. Que é uma coisa que a gente nunca imaginou. Que a gente já viveu. O Rio de Janeiro, Dani... Tá quebrado há muito tempo, né? A gente teve alguns governos aí que acabaram com o Rio de Janeiro. Então, a gente já vinha já de uma crise que teve um respiro em 2019. Que a gente sentiu em 2019 melhor. E eu falei assim, cara, 2020 vai vir... Eu também. Falei, nossa, eu vou arrasar em 2020. Um monte de grávida, criança nascendo. É meu ano. Eu falei, cara, é o meu ano. 2020 vai ser assim, bombação total. E a gente tomou um mega balde de água fria. E isso me doeu imensamente. E é engraçado, assim, né? Que esse retorno, que é o nosso ponto focal aqui. Vai ser lento. Vai ser inversamente proporcional à parada. E aí, me dói. Quer ver? Uma coisa que me deixa desesperada. São as pessoas que sabem tudo, né? E que chegam e falam assim, Ah, 2020 não acabou. Eu só falto cair pra trás, né? Eu só falto cair pra trás. E as pessoas vendendo soluções pra sua empresa de festas agora na pandemia. Falei, gente, como que solução? Como? Como? Se tá todo mundo igual o cego em tiroteio. Assim, não tem. Não tem o que fazer. As pessoas falam muito sobre se reinventar. E a gente tem que ter um cuidado absurdo em relação a isso. Pensamente, tudo que todo mundo vem fazendo. Por quê? É cada um sabe aonde é que tá, né? Onde aperta o seu calo. Cada um faz a sua tentativa pra ter o seu resultado. Um beabá. É, tô vendo. Deu um... Não existe. Você não me ouviu? Você me ouviu? Deu uma... Não ouvi. Gente, eu só ouvi você falando agora que não existe receita de bolo. Isso, é. Falei que eu respeito imensamente. Todo mundo tá me ouvindo. Tá travando tudo, Jana? Tão falando que tá travando. Tá travando. Mas agora eu acho que voltou agora. É porque estavam tentando me ligar. Sério? Aí agora eu coloquei o não perturbe. Daí eu acho que nesse momento ela deu uma... Uma travada. Voltou ao normal? Tudo bem. Vamos lá, Juliana. Tá parecendo que sim. Então, o que eu tava falando é que eu respeito imensamente tudo que todo mundo vem fazendo. Cada um do mercado vem fazendo. Porque cada um sabe das suas necessidades. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é um momento que todo mundo tem que buscar algo que te traga um respiro, né? Que te traga uma inspiração pra continuar. Nem que seja pra produzir conteúdo, pra... Enfim, pra dar aquela movimentada que a gente sabe que é muito importante. Mas eu fico ainda perdida. Porque a gente tem uma construção, né? Foram anos de uma construção de uma identidade. De uma construção de um nome. De uma construção de um... Né? Do que você oferece todos os dias. Porque, gente, a gente só vende aquilo que a gente mostra. Eu acho que o nosso portfólio é mais do que a nossa identidade. Então, a partir do momento que você tá criando um conteúdo, que você cria um produto, é aquilo ali que você quer vender. Eu chamo sempre muita atenção disso pras minhas alunas. Porque às vezes você tá começando, mas você quer X. Só que você tá mostrando Y. E aí acaba criando uma confusão mental no seu consumidor final, né? Então, eu tenho um cuidado absurdo com isso. E eu venho tentando. E eu digo tentando porque é realmente isso. São tentativas, né? Todos os dias de manter um trabalho que eu levei anos pra construir. Manter a minha identidade. Manter um padrão. Manter... Enfim. Gente. É louco. Acho que... Eu rezo todos os dias pro dia que a gente vai rir disso tudo. Eu rezo todos os dias de quando a gente se encontrar e falar assim... Dani, lembra daquela loucura? Nossa, lá na quarentena? Nossa, lá na quarentena? E nisso a gente já vai tá muito bem. A gente já vai ter retomada. A gente já vai tá feliz de novo. Já vai tá... Ai, tô estressada. Eu preciso de férias. Então, eu rezo todos os dias. Mas depois da quarentena, eu acho que todo mundo precisa de férias, Lorena. Porque não está sendo fácil. Não é. A gente não tá de férias. A gente vive uma preocupação e uma tensão muito grande. Porque se aumenta o número de casos, se aumenta o número de mortes, a gente fica desesperada sim. Fica desesperada. Porque vai influenciar na nossa vida e na vida de todo mundo que tá junto. Milhões de doidas. É. Porque, assim, as pessoas... Gente, não é só o decorador, né? O decorador tem milhares de fornecedores. E são as pessoas que fazem bolo, são as pessoas que fazem doce, são as pessoas que criam as estruturas, a cenografia, as casas de festa, os personagens vivos, tudo que é um conjunto de coisas, né? Que abrilhanta tanto os nossos eventos. — Ah, o Leandro, da Portal do Oriente, que é o meu fornecedor também, Leandro. — Olha que maravilha. — Força, porque eu sempre falo isso para as pessoas. Força, força, força. Porque é o que a gente mais precisa agora. Porque dá uma vontadezinha de desistir. E você escuta muito, né? Essa semana eu fiquei sabendo de dois fornecedores que desistiram, assim. Na verdade, não é que desistiram, né? É que realmente não conseguiram atravessar esse período. Não aguentaram. E isso me dói, assim, muito. Porque a gente sabe o sacrifício que é essa construção, né? Esse período que você luta um absurdo para construir. Depois você luta um absurdo para manter. Oi, Ana. Minha cunhada, gente de família também aqui presente. E a gente luta o tempo inteiro. A nossa vida é uma luta, né? É uma batalha, assim. Quem acha que a gente não luta? Ah, não. Fulano. É que as fotos são tão lindas. É tão lindo, né, Lorena? Olhar tudo pronto. É tão perfeito. A gente nem sabe como que... Como foi para desmontar aquilo tudo que foi lindo de fazer. É uma luta. É uma luta. E manter isso tudo. Você manter uma marca. Você manter um nome. Você manter um padrão. Você atender todos os clientes, sabe? Você conseguir entrar num ritmo de trabalho. Não tem conforto nunca, gente. Não tem conforto nunca. Porque você tem que estar sempre inovando. Você tem que estar sempre pensando. Você tem que estar sempre à frente. Com novas ideias. Com novos projetos. Você está em busca. Sempre em busca, né? Em busca. Em busca. É uma luta. É uma luta. É uma luta. Verdadeiramente é uma luta. E agora também, mesmo nesse período, a cabeça fica, né? Meu Deus. E quando voltar? Como que vai ser? O que eu vou fazer? Porque eu tenho certeza que as agendas do ano que vem, elas vão se cruzar. As festas que foram remarcadas com as crianças. Com certeza. Né? E assim vai ficar. Uma loucura. Sim. Uma loucura. Porque a gente perdeu a data esse ano. E a gente perdeu a data ano que vem. Né? Porque você já tem que... Uma data que seria talvez de um possível novo cliente. Vai ser do cliente desse ano. Então, vai ser uma... Né? Por isso que eu falo, assim. Que essa retomada não vai ser na mesma proporção da parada. Vai ser uma coisa muito gradual. E vamos dizer que a gente fique parada cinco meses. Vamos dizer que a gente fique parada cinco meses. Sendo que o ano tem doze. Né? Gente. Como é incrível. Como faz diferença. Parece que são cinco anos. Parece que esses cinco meses são cinco anos. Faz uma diferença financeira. Faz uma diferença em portfólio. É incrível, assim. Porque... É cinco meses. Parece que... E isso que eu estou chutando, né, gente? Assim. Porque a gente, na real, ninguém sabe. A gente não sabe. É. A gente não sabe. Não sabe. Dá o medão. E tem gente que quer comemorar de qualquer forma, né? Eu tenho cliente que falou. Não importa. Nem que seja dia 31 de dezembro. Se puder fazer a festa esse ano, eu vou fazer. Eles não estão mais se preocupando. Que não faz sentido fazer no mês do aniversário. Na semana do aniversário. E aí, tá tendo pessoas de todas as características. Sim. Então, é ouvir o cliente. É ouvir o cliente. A vontade do cliente. E a luta, assim. Eu estou muito disponível para ouvir. Estou muito disponível para conversar. Eu não tenho só o público infantil. Então, assim. Eu tenho noivas também. Então, eu tinha casamentos grandes. Eu tinha agora em... Em agosto. Eu tinha um casamento muito grande aqui no Rio. Lorena do céu. Que loucura. Que foi para dezembro. Então, ainda vai ser realizado esse ano. E eu tinha um que era exatamente no momento em que estartou a pandemia. Era 29 de março. E esse passou para o ano que vem. Então, assim. Com tudo pronto já. Com tudo pronto. Imagina. Vestido. Tudo. Tudo. As lembranças já estavam prontas. A bebida já tinha chegado. Já estava tudo no escritório. Então, assim. A gente parou o quê? 15, 16. Não me lembro bem. 15, 16 de março. Foi nessa... É. Faltando 15 dias para o evento. A gente teve que cancelar. Nossa. Então, era uma coisa que estava tudo muito pronta. E foi para maio do ano que vem. O que vocês acham? Então, assim. É muita loucura que a gente está vivendo, gente. É muita loucura. E administrar uma mãe. É muito diferente de você administrar uma noiva. São sonhos completamente diferentes. Acho que sim. Vem na mesma proporção de ansiedade. Acho que ambos são sonhos. Mas é muito diferente, gente. Um casamento... O que é melhor? O que é mais fácil? Não sei. Não me pergunte. Eu não sei. É uma abordagem, assim, completamente diferente, sabe? Eu já fui mãe. Já fui noiva. Meio que tento me colocar no lugar. É porque, assim, o casamento eu levo muito mais tempo planejando, né? A festa infantil... Assim, eu tenho festa infantil que eu fecho com bastante antecedência. Mas, na verdade... Assim, mas a média é que você fica com uma mãe que é uns três meses. Às vezes seis. Você fica com uma noiva um ano e meio, né? É que a mãe ainda tem a chance de todo ano realizar. Sim. Ela tem a chance de todo esse, o ano que vem. A noiva é um tiro só que ela tem que dar. É o dia, né? É o dia. Então, realmente... Então, são coisas bem, bem, bem diferentes. E eu meio que vou administrando os dois, assim, né? E ouvindo muito. Eu tô muito entregue, gente, aos clientes nessa hora. E é muito difícil. Às vezes o cliente chega pra você e fala assim... Mas o que você acha? É difícil achar. Eu devolvo. Eu devolvo porque eu falo assim... Cara, não é o que eu acho agora, né? É o que você acha. Porque a sua família são os seus convidados. E a mãe de primeiro ano é um pouco parecida com a noiva, né? Às vezes, sim. Em ansiedade, eu acho que sim, né? Mas as faixas são muito, muito, muito diferentes. Então... E o próprio tempo, né? De planejamento é um tempo diferente. É um tempo diferente. As decisões são diferentes. Eu tô com uma cliente que ela precisava pagar um material de estrutura grande de cenografia de uma outra empresa. E aí ela ganhou um super desconto dela. Falou pra mim, Dani, e agora? Eu pago. E se ela falir? E se ela não entregava? E aí eu falei... Então... É... Não sei o que falar pra você. Porque, tipo... Pode acontecer. Quem vai garantir? A gente não sabe a estrutura de todo mundo pra honrar... O fôlego das pessoas. É. O fôlego financeiro das pessoas, né? É. E aí... Eu falei... Eu falei... Mas quem garante também que a gente vai conseguir segurar a sua data de setembro e não vai ter que mudar pra outubro ou pra novembro? Ela falou... E agora? Falei... Guarda o dinheiro. Segura mais um pouco. Segura mais um pouco. Depois a gente vê o que faz. Porque essa retomada tá muito tensa e me deixa nervosa isso. Porque você não consegue tomar decisões que você antes tomava assim... Não, já pagava isso, né? Decisões práticas, né? Decisões que a gente tomava num minuto. Que já deveria estar pronto já, na real. É. Você fala... Olha aqui tá a conta. Manda. Paga. Já tá certo. Já alinha. E você vai só cruzando as informações, né? Agora a gente não consegue. E falar de festas mais pra frente... Tá difícil. Porque... Como que faz, Lorena? Tá. Tá difícil. É um tempo bem sofrido. Eu tô tirando muitas lições disso tudo também, sabe, Dani? É. Acho que a retomada vai ser lenta. Acho que a nossa recuperação emocional e financeira vai ser tão lenta quanto. A gente não... As pessoas não devem estar esperançosas de algo mágico. Que você vai dormir e vai acordar. Tá tudo bem. Infelizmente, a gente vai passar um período ainda sofrido. E eu falo isso com muita dor no coração. Não só por mim. Mas por todas as pessoas que trabalham comigo dentro da minha empresa. E que trabalham comigo como meus parceiros. Que são pessoas que eu venho carregando também há muito tempo. E pessoas que eu confio e que eu vejo que estão sofrendo. Todos os dias eu falo com alguém. Todos os dias eu converso com alguém. E alguém dá uma baqueada. E aí eu tento levantar. E tem dias que eu tô triste também. E aí alguém vem e me levanta. E é isso, gente. O momento é esse. Se você puder dar uma força pra alguém. Se você puder mandar uma mensagem pra alguém. Você vê que você tá num dia melhor. Chama alguém. Fala. E aí? Tá tudo bem? Já vamos voltar. Acolhe, né? Acolhe, né? Pois é, cara. Porque eu sinto que o emocional das pessoas tá muito abalado como um todo, né? Assim, do cliente. É nosso. Os medos são muito grandes. Eu, cara. Nos primeiros 15 dias eu não queria falar com ninguém. Eu falava, obviamente. Eu falava com os clientes, claro. Óbvio. Mas eu digo assim, eu não queria emitir nenhum parecer, sabe? Eu não queria falar. Porque eu tava muito assustada. Tá de sumir, de dormir e acordar. Me acorda a hora que passar tudo. Exatamente. Eu tava muito assustada. E tá todo mundo com a rotina também muito diferente, né? Eu tô em casa. Criança em casa. Tudo muito incerto. Você tem um filho, dois filhos? Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha com 12 anos, é. Que tá aqui no... Ai, Nardine. Beijo. Uma filha de 12 anos que tá aqui no homeschool. Que eu também tô querendo o teu troço. Nossa, quanta gente linda, Raquel. Beijo, amiga. Te amo. E a gente vem vivendo essa rotina louca, né? Sem saber o que vai acontecer. E tem as voltas às aulas também. E tem toda a retomada da vida pra nossa vida acontecer. Tem uma série de retomadas que precisam acontecer junto, né, Lorena? Uma série de retomadas. E ela pergunta pra mim. Ela fala assim, mãe, eu não aguento mais. Quando é que vai voltar as aulas, assim? Minha filha, é o que todo mundo quer saber. Infelizmente, a gente tá aí aguardando as medidas. E vamos viver um dia após o outro. Um dia a gente vai estar caída. Outro dia a gente vai estar melhor. E eu acho que vai ter uma hora que a gente vai falar assim e voltou. Nossa, meu Deus, já tô sem agenda. Tá tudo bem. Não consigo mais. Não tô mais respondendo todo mundo. Exatamente. O carro andando na reserva porque você não consegue parar no posto. Parar. Exatamente, exatamente. O cabelo tá branco, a unha tá ruim. Porque não dá tempo. Né? Ai, Dani. E essa é a vida que a gente gosta, né? É essa a vida que a gente gosta. Eu gosto do buco-buco, eu gosto do desespero. Eu gosto de chorar de nervoso. Juro. Eu choro, gente. Gente, quem trabalha com festa não é normal. Eu acho que a galera que tá aqui tá se identificando muito com tudo isso. Não. Não. Se é normal, não é festeiro. Vamos combinar que tem alguma coisa errada aí, né, amiga? Gente, em fevereiro, em fevereiro eu tive o prazer de conhecer a Lorena. E aí a gente tava num restaurante, tipo, uma galera de festa, assim. Quantas pessoas? Umas 15 pessoas? Ou mais um pouquinho, eu acho, né? E aí a gente falava tanto. Falava tanto. Falava tanto. Falava de festa. Falava de cliente. Falava de mercado. Falava de tudo. Que o garçom não dava conta. Não dava conta da gente. Nem de pegar o pedido. Assim, foi uma situação que eu acho que... O apocalipse aconteceu. Juntos, maluco, todo num lugar só. É isso que dá, né? É isso que dá. A gente criou até um grupão maluco lá. Foi, gente. Foi muito legal. Foi muito legal. Esses encontros são muito bacanas, né? Quando tem feira. Eu amo quando tem feira, gente. Porque a gente encontra todo mundo. A galera de outros estados, né? A gente fala tanta coisa. E a gente se identifica com tantos problemas. Como tá lá? Como tá aqui? Você fez isso? Usou esse balão? Usou isso? Usou aquilo? Então a gente tem muita troca. Graças a Deus, assim. É um mercado muito competitivo, né? Né, Dani? Mas é um mercado também que quando você encontra as pessoas certas. As pessoas que você se identifica. É um amor, assim. Quando a gente se encontra é uma loucura. É uma loucura. Eu amo. É. E aí você quer ajudar. Você quer ficar sabendo. Você quer... Trocar. Trocar. É. Eu tenho falado bastante com a Dri Faralho também, né? Ah, querida. Dri, ela tá na casa dela lá. Doida também. Só comendo. Eu falei, será que é só eu que tô comendo? Não, lançou o site, né? Graças a Deus lá, né? Bacana. E é isso. Eu acho que quando você acompanha as pessoas que você gosta e você acredita. Lorena, as suas festas pra mim eram daquelas que eu tinha uma pasta salva. Eu falava, olha isso, né? Eu preciso salvar. Preciso salvar. Porque é gostoso quando você vê coisa bonita, assim. Cada um vive uma realidade. Cada um atende um perfil de cliente. Isso. Mas, às vezes, tem um detalhezinho ali que você dá uma ideia e pronto, tá tudo bem. E você traz pra um outro perfil de festa, né? E você adapta porque você gostou, porque você achou legal. Gente, eu amo ser referência. Eu amo. Isso, pra mim, acho que é uma das coisas que me deixam mais feliz na vida, assim. É quando eu sou referência. É quando eu vejo que alguém fez alguma coisa porque achou legal, porque achou bacana. A gente tá aí pra isso mesmo, gente. Você põe o seu trabalho na internet pra quê? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, não vai ser copiado. Então, assim, eu não tenho o menor problema com isso. Eu acho que quando você chega num momento em que as pessoas querem fazer o que você tá falando, eu acho que você acertou, assim, imensamente, né? Então, é motivo de comemorar. Tipo, você é muito foda, meu Deus. Não é? Teve uma pergunta. Ah, fala. Não, é que eu já ansiosa, eu quero saber se tá tendo live todo dia com vários aqui na Becasa. Não, todo dia com vários, não. A gente fez a celebração da feira e aí a gente fez uma maratona de quinta, sexta, sábado, domingo. Foi seis dias de live o dia todo. Paramba! Até a noite com os importadores, com os associados. Então, foi com todo mundo que se punha na feira e ainda ficou muita gente de fora. Então, foi assim, uma maratona de lives que deu oportunidade pra isso. E aí teve muita gente que fez promoção, que mostrou show ruim, foi bem legal. Mas todo dia tem lives agora, durante essa pandemia, com profissionais do setor. Ah, bacana. Exatamente, pra sugerir ideias pra outras pessoas de o que você tá fazendo, o que você acha. Isso, é. Então, pra reunir. Qual é a visão das pessoas? A nuvem! Raquel! Raquel! Eu te amo! Beto, nuvem, meus parceiraços aqui. A Lidy também tá aí, a Rani, dá tudo dentro na festa. É, a Lidy tá aí, o Mágico Fini. Beijo! Você acha que 2020 terá mais festa que o normal, porque esse ano não teve? 2021? 2021. Eu espero do fundo do coração. Olha, Lorena... Eu acho que tem uma grande chance, eu acho que tem uma grande chance. Eu acho... Tchau, eu tô pedindo pra ir na feira, ó, eu te levo, Beto. Tem que ir, gente, tem que ir. Tem que ir, eu falei, tem que ter um lounge, assim, ó. A gente sacode São Paulo. É, calça, para os restaurantes. A gente calça. A ideia é essa. É, eu acho que daqui a pouco, Lorena, vai ter até arraiar clandestino. Total! Porque ninguém tá, assim... O que eu conheço das pessoas, quem gosta, tá tendo faniquito de não poder mais ter festa. Mas eu vou te falar... Não, por isso que tem... Que entra naquela questão do respeito que a gente tem que ter, porque pelo que cada um pensa, pelo que cada um acha. Tem gente fazendo festa? Sim. Tem gente se reunindo? Sim. Então, ok, gente. Se a empresa tá atendendo, se as pessoas querem se reunir, ok. Vê como quer fazer, monta teu esquema, se protege. E protege, vai na paz do Senhor. Eu acho que é isso. É assim que a gente vai voltar. É assim que a gente vai, né... Viver. Sobreviver. Sobreviver. Exatamente. Tio Beto acha chique a nossa feira. Olha aí, Dani. Ai, é chique. A Becasa é chique, gente. A Becasa que ia ter em maio agora, ia ser um arraso de doer. Ia ser um arraso mesmo. Ia ser um arraso de doer. E a gente já tava, nossa, preparando tanta coisa. Tinha tantas ideias. E fora, uma outra coisa, né, Dani? Eu acho que a saudade das pessoas é tão grande, assim... Que tanto que, tipo, que ninguém esperava. Que a gente tá com saudade, né? E você quer abraçar, você quer ligar a pessoa, né? Então, assim, isso é um ponto que pode ser um ponto muito positivo pra gente ter uma quantidade de festas maiores. Depois disso tudo, depois desse verdadeiro inferno que a gente tá vivendo, talvez as pessoas queiram comemorar muito mais. Ai, eu acho que vai abrir uma porteira, a gente não vai dar conta. Ai, abre essa porteira, pelo amor de Deus. Eu sou do interior, né? Eu falo porta com 7R. Olha só a Fast Collar aqui, que tem estandes lindos também. É, é verdade. Qual tema vai se destacar na retomada, na sua opinião? Eita, eita, eita. Pergunta difícil, hein? Mas, olha, eu tô vendo aqui que o povo tá procurando muito Now United. Tá. Procurando muito as crianças que já são maiorezinhas. Né? E o meu carro-chefe aqui, gente, é sempre Disney e circo. Principalmente as mães de um aninho. A sua maioria é um ano? Eu não sei. Eu acho que a grande maioria, assim, do infantil vem muito de um ano. De um ano. As festas maiores que as pessoas gostam. Depois as crianças vão crescendo com você e as mães continuam. É, as mães continuam. Mas aí, de repente, já não fazem. Pausou aqui. Minha bateria tá acabando. Mas aí já não é mais tão, tão... Tá tudo bem? Tá todo mundo ouvindo? Foi. Tá, eu tô. Foi. Fast Collar, se prepara. Se prepara. É. Vamos todos nos preparar. Gente, vamos dar um risco. Vamos dar um negócio aqui agora, se passar uma energia. Gente, vai vir muita festa linda. Vai vir muita festa linda. Todo mundo vai querer comemorar após essa desgraceira toda. Sabe, gente? Vamos pensar assim hoje. Pelo menos só ontem. Mas vai. Mas vai. Se você tava triste ontem, tá bom. Se dá o direito de ficar triste, né? Vive o luto de 24 horas. No dia seguinte, acredita de novo. Porque... É. E se você acredita e vive, Lorena, você começa já a ficar nessa ansiedade. E aí as coisas começam a fluir. Porque chega uma mensagem. Exatamente. Chega alguém querendo fazer alguma coisa. Eu, quando me vi ocupada de novo, eu falei, caramba, eu já tô sem tempo. É isso. E é verdade, porque a nossa energia faz muita diferença, né? Assim, a energia que você põe... Tudo que você rega, que você põe em foco, cresce. Então, se você põe em foco na tristeza, você vai... Ela fica... Fica naquele... É, exatamente. No dia que você tá mais animado, que você se arruma pra vir aqui na live, falar com a Dani... Lembrar da feira que passou e sonhar com a feira que vem... Lembrar da feira que passou. Sabe, cara, já te dá um outro negócio, assim... Olha, eu achei que a pior situação da minha vida tinha sido aquela enchente, sabe? Eita! Foi horrível pra mim também. Entrou água no alto todo. Nossa, acabou o mundo, essa enchente. Meu Deus, como vão fazer a feira? A pior coisa que podia nos acontecer, né? A pior coisa, a feira ali, o pavilhão inundado, o estacionamento inundado, não chegava, não saía, as coisas precisando acontecer. Todo mundo desesperado. E aí vai ter feira, não vai ter feira, abre feira, não abre feira. E eu falei, não, pior que isso, pronto, superamos... Nunca vai acontecer, né? Nossa! Coisa pior não tem. Daqui pra frente, um novo olhar. Um olhar que tudo pode acontecer. Vive intensamente o seu dia, o seu momento, porque daqui a pouco tudo pode acontecer. Gente, é muito surreal esse negócio todo. Vou te dizer... Você acha que o Ano Novo será o próximo evento festeiro? Não, eu acho que os arraiaços do destino... Eu acho que vocês vão ver... Pelo amor de Deus, não, 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 não. Deus é pai, ele tá aqui vendo a gente. Não, tem Halloween, né, Gloriana? Tem Halloween. Tem Halloween. Não, 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 gente. Não, não, não. Não vamos pensar em Réveillon ainda. Vamos. Vamos acreditar. Os três últimos meses do ano tem que bombar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos crer, vamos crer nisso. Vamos crer nisso. Eu tenho fé, tenho fé. Sim, a gente esperou tanto chegar 2020 pra arrasar. Vai acabar assim, sem a gente arrasar. Não me fala. E minha expectativa pra 2021... Ele falou, tô achando a Lorena mais feliz nessa quarentena. Para, tio Beto. Olha a palhaçada. Já é intimidade, Dani. Olha só. Olha, tio Beto, eu já quero te conhecer. Tô te esperando na becada. Menina, mas como que você não conhece? É uma figura. É uma figura. Eu vou te apresentar pra essa questão. A minha filha entrou. Filha. Ai, filha da Lorena. Fia Duque. Que linda. Ó, Raquel. Minha princesa. Hoje eu vou deixar reservado o nosso restaurante, né? Pra próxima. Por favor, ponha 30 lugares no mínimo. Tá? Se o Beto, é óbvio que você vai. Você vai ser o... Vai sentar na cabeceira. Mas não pra pagar a conta. Que a gente divide tudo. A gente divide tudo. Cada um que eu sou comando individual. A gente divide as batatas. Batatas. Tô comendo uma coisa do outro. Ai, gente. É tão legal. É tão legal. É muito. Isso faz tão bem. Porque você volta com amizades novas. Com percepções novas. Uma feira nunca é só uma feira. Nunca é só uma compra. Tem histórias, né? A gente não só troca como a gente aprende. Como a gente brinca. E é incrível. É incrível, incrível, incrível. E é tanto carinho. Eu sinto tanto carinho quando eu chego em São Paulo. Que as pessoas vêm falar comigo. Tem tanta gente de outros estados também que vem. Né? Não é só os parceiros que participam da feira. É gente que vem para a feira. Para a feira. Vem pra te ver. Eu fico tão emocionada. Eu amo, gente. Que momento. E você sabe que eu falei. Nesse ano a gente ia fazer. Tipo assim. Gente, vamos pegar. A gente fez uma lista, assim, de decoradores. Que arrasam e tal. Falei. Vamos entrar em contato com essa galera. Para a gente saber o dia que eles vão. Para anunciar que eles vão estar na feira. Exatamente. Porque as pessoas se programam para ir ver as pessoas. E querem. Exato. E você está no stand. Aí você fica sabendo que a Lorena está lá não sei aonde. Dá um desespero. Você não consegue sair daqui para chegar lá. E chega lá. Cadê a Lorena saindo? Não é. Eu costumo marcar horários de presença em alguns stands. Exatamente para encontrar as pessoas. Porque é enorme, tá, gente? É enorme. Vai com perna. Vai com disposição. Tem que ir um dia só para fazer stories. Outro só para tirar foto para o feed. Um só para comprar. Para o feed tem que ficar todos os dias. Vai na calma e na paz do Senhor que vale a pena, né? E essa retomada também vai ser um pouco muito bem vivida. Muito bem comemorada. Muito bem vivida, eu acho. A gente vai poder se encontrar. Vai ser uma outra visão, né? Uma outra pegada, assim. E estamos sentindo falta até do cansaço. Exatamente. Estamos sentindo falta do cansaço. Dani, tem dias que eu não durmo real, cara. E a Marmitex? Nunca mais eu comi Marmitex? Não é. Cara, é muito difícil, assim. Passar no McDonald's e compaixar. Passar no McDonald's correntes. Isso. É exatamente isso. Pedir aquela pizza no meio do evento. Estar montando e estar comendo um pedaço da pizza para não cair no chão. Porque senão desmaia. Coca-Cola quente, tomando água sem gelo. Ai, olha, gente. É um perrengue que só quem passa sabe. Ai, gente. Quando começa a suar aqui atrás, assim, ó. Eita. Depois, gente, que acaba a montagem. O cliente vai chegando e você está imunda. E você vai se arrumando e vai se ajeitando. Só para falar um oi. Está tudo bem. Está tudo certo. Era isso mesmo que você queria? Só para ouvir a coisa que a gente mais ama. Está lindo. Obrigada. Nossa, que satisfação. Olha, dá até arrepio. Nossa. Eu falo, gente, eu estou sentindo falta do dinheiro. É claro que eu estou sentindo falta do dinheiro. Que eu estou sentindo falta do meu fluxo de caixa. Mas eu estou sentindo muito mais falta da minha rotina. Do prazer que é a entrega de um evento. Do prazer do dia seguinte você receber. Aquela mensagem foi linda. Poxa, eu vivi muito mais do que eu podia imaginar. Que delícia que é, cara. É o valor humano de tudo, né? A recompensa do seu propósito ali. Exatamente. É o que me move, efetivamente. É óbvio que eu vivo disso, gente. É óbvio. Mas é o que me move, efetivamente. São os feedbacks. E as reações. Isso, pra mim, assim, não tem preço. Fico muito feliz. Não tem preço. Gente. Ana, travou. Voltou. Voltou. Voltou, voltou. Voltou. Tô aqui. Quero te agradecer por esse bate-papo. Ai, foi bom, né? Foi bom, foi bom. Eu tava com saudade, gente. É, eu acho que dá uma renovada. Eu, pra mim, essas lives têm me feito muito bem. Porque todo dia são pessoas diferentes que trazem alegria. E trazem um pouco de si pra esse monte de gente que tá assistindo aqui. Então, quem perdeu a live, ela vai ficar salva no IGTV. Depois vai pro nosso canal no YouTube e no Spotify. Então, vocês vão poder ouvir. Vamos, gente. Deixa eu só. Tenho só uma pergunta aqui, Lorena. Quem entrou? Fala. Fala. Quem você acha das caixas temáticas? Acho que o box que as pessoas estão fazendo pra mandar. Eu acho que é uma ideia. Eu acho que é uma ideia. E a gente tem que tentar, nessa hora, a gente tem que tentar todas as ideias. Que é o que a gente falou aqui. Eu respeito imensamente tudo que todo mundo tá fazendo. Porque são tentativas para ajudar o cliente. Tentativas de se ajudar. Então, eu acho que pode ser uma saída pra quem tiver interesse nesse produto. Assim, acho mesmo. Respondido, gente, a pergunta. Preciso encerrar, senão o Instagram come nosso tempo e derruba a live. E aí, eu não consigo salvar mais. Eu não quero perder essa live. Não, não, não. Vamos salvar essa live. Por favor, gente. Um beijo. Obrigada, obrigada. Amei, amei, Dani. Te espero na feira e em qualquer outra oportunidade. A gente se vê em breve. Raquel, todo mundo que esteve por aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Até mais, Lorena. Tchau, tchau. Gente, que delícia que é falar com uma pessoa que traz uma energia boa. É do nosso mercado. Entende tudo que a gente tá passando. É uma identificação muito grande. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no IGTV, no YouTube e depois no Spotify. Um beijo enorme pra vocês. Eu volto amanhã às 18 horas agora, as lives aqui. Beijo e até mais. Beijo e até mais. Obrigado.